Música Conviver com muito esgoto, lixo São uma das maiores dificuldades da comunidade Para as crianças de hoje em dia E o mundo do tráfico hoje em dia Cada vez aumenta mais com adolescentes e jovens Porque acho que vão ter tudo mais fácil na vida Aí preferem entrar para a vida do tráfico Música Nem todas as crianças são assistidas assim Como deveria pela família Nós temos muito problema do alcoolismo Na família, muitos Então, essa dificuldade assim Eles lidam muito com essa violência Com a família que não é totalmente estruturada Então esse é o ponto Porque nós fazemos um trabalho excelente aqui na escola Mas não tem essa continuidade na família Música O desafio é a violência Que tem em volta O tráfico As drogas As pessoas que botam Outras crianças Que botam as crianças para baixo Que elas não vão conseguir Seguir aquele sonho Que está perdendo tempo Indo para a escola E também os maus elementos Tentando botar a criança Para o mau caminho Em vez de continuar no caminho certo Incentivar ele para o caminho errado E o material nós temos na escola também Mas nem sempre é o suficiente Para trabalhar com essas crianças E a gente trabalha muito Trabalhando assim Falando da não violência Que a gente bate muito nesse ponto Que a violência é o ponto assim crucial Então o tempo todo Além de alfabetizar Eu sempre falo da não violência Aqui na escola A gente sempre tem que acreditar Que está melhorando E eu vejo uma melhora Porque com a pacificação Eu acredito que está caminhando Para melhorias maiores A gente sempre acredita Sabe? A esperança A gente tem uma esperança tão grande Que é até de emocionar Sabe? Eu quero ser cirurgia ortopédica Também que eu tenho que seguir Para chegar ao meu sonho Estudar muito Procurar entender mais Sobre os ossos do corpo humano Ver se é isso mesmo Que eu quero para a minha vida Quando eu crescer Eu pretendo ser Ou algum esportista Ou advogado Porque eu pretendo enxergar a minha vida Quer dizer Eu enxergo agora a minha vida Como ser um famoso advogado Mas muito conhecido no país Mundialmente talvez E eu enxergo agora a minha vida 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 Eu enxergo agora a minha vida